O que hoje conhecemos como União Europeia, nasceu como uma grande aposta na paz, em um cenário onde a Europa se esforçava para superar as profundas marcas deixadas pelas duas grandes guerras mundiais. Sua história se iniciou em 9 de maio de 1950, com a famosa Declaração Schumann. Mas o verdadeiro começo foi em 1957, com o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia. A União Europeia conta atualmente com 28 Estados-membros e abrange quase a totalidade do continente europeu. A União Europeia é hoje um bloco econômico, político, cultural e social de 500 milhões de habitantes, que participam de um projeto de integração para o desenvolvimento de uma Europa democrática, livre e sustentável. Dotada de uma bandeira e um hino, a União Europeia adotou o dia 9 de maio como data oficial, em homenagem à Declaração Schumann, e escolheu o lema Unida na Diversidade, para representar a União dos Europeus com suas diferentes culturas, tradições e idiomas, trabalhando pela paz e a prosperidade de seu continente. O Brasil é uma potência em ascensão no mundo. Em plena expansão econômica, política, social e cultural, o Brasil vem se afirmando como um novo ator econômico com influência global. Potência emergente, o país tem na União Europeia seu principal parceiro comercial e maior investidor. A União Europeia tem apoiado o Brasil em seus esforços para o desenvolvimento sustentável e na busca da redução das desigualdades sociais. Isto é feito por meio de projetos de cooperação em parceria com organizações não governamentais, fundações e outras instituições não estatais brasileiras e europeias, bem como em parceria com os governos de estados e municípios brasileiros. De 2007 a 2012, foram investidos mais de 151 milhões de euros no país nas áreas de direitos humanos, educação, saúde, agricultura e meio ambiente. As relações entre a União Europeia e o Brasil, elas têm neste momento a forma de uma parceria estratégica. Iniciámos essa parceria em 2007 e temos um conjunto de programas, um programa de ação conjunto que fazemos entre a União Europeia e o Brasil. É sobretudo a capacidade de transmitir educação, de transmitir formação, de fazer com que outros seres humanos possam juntar-se e possam criar mais riqueza, criar mais riqueza económica, mas também mais riqueza humana, que serem capazes de partilhar valores, valores em que todos acreditamos, como a democracia, o respeito pelos direitos humanos, o respeito pela igualdade, o respeito pela capacidade de crescimento em conjunto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto